Fernanda, que emoção, tá falando com você, eu assisti o filme já, maravilhoso, como você tá se sentindo, né, tendo todas essas estreias aqui em Hollywood? Eu nunca vivi isso, são várias estreias, em vários festivais e agora aqui em Los Angeles a gente vai ter quase um mês aqui, então eu tô feliz porque é a terra do cinema, é uma honra estar aqui, é uma honra estar nesse festival e ter tempo pra fazer isso com uma noite bem dormida de sono. O filme eu acho que é uma carta de amor pra Eunice e pra família, eu acho que ver no cinema é uma experiência sensorial pra mim, pelo menos foi pra mim. Assim, como você se sentiu estar interpretando a Eunice tão maravilhosa? Nossa, uma honra, eu conheci a Eunice de ser a mãe do Marcelo, tanto do livro Feliz Ano Velho, quanto das peças de teatro que esse filme gerou. Eu vi algumas grandes atrizes fazerem a Eunice, mas era pra mim a mãe do Marcelo e aí, ainda estou aqui no livro, eu descobri essa brasileira incrível, que nunca fez questão de aparecer e que é uma brasileira, uma mulher de ponta, uma referência de mulher pro Brasil. Eu tive a honra de fazê-la e fazer toda a trajetória dela, desde ela dona de casa, até ela virar a Eunice defensora dos direitos humanas, dos direitos indígenas. Então, é um personagem tão complexo e tive a sorte de fazer isso num filme de uma maturidade do Walter. Um filme sutil, muito incrível, assim, essas coisas acontecem de vez em quando. Exatamente, eu sou membro do Critics' Choice também, semana passada você teve a celebração do cinema latino. Como você se sentiu ter sido honrada naquele prêmio? Foi o que eu falei lá, eu fiquei tão feliz porque a gente, como brasileiro, a gente, às vezes, se sente estranho na família latina, porque a gente fala português. Existe, e aí ter sido escolhida, é como se ter sido, não sei, abraçada, assim, pela cultura latina como parte dela, eu fiquei muito honrada e tristíssima de não poder estar lá naquela noite, porque eu estava no Rio, em São Paulo, lançando filme. A gente também ficou triste, mas eu me senti muito representada ali, de ver em meio de outros latinos, artistas que falam espanhol, ter uma pessoa brasileira lá que fala o nosso português, maravilhoso, maravilhoso mesmo. Muito sucesso para você e que esse filme traga, sei lá, uma nome... Muitas alegrias! E várias nominações! Tomara, a gente não sabe! Obrigada, obrigada! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho, dar o like e comentar e compartilhar esse vídeo. E a gente se vê no próximo!